A França já enviou cerca de 4.500 soldados para a ofensiva que dura três semanas e tem por objetivo combater o controle de islamitas em cidades no norte do Mali, o que já dura dez meses. Hoje, na França, o ministro da Defesa disse que apoia o envio de tropas da ONU para garantir a paz no país. O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, expressou apoio nesta quinta-feira ao envio de forças de paz da ONU ao Mali. Ele também defendeu o reconhecimento pelo governo local dos Tuaregs, que disputam uma região no norte do país. O francês ainda afirmou que o policiamento da região será de responsabilidade das forças da segurança do Mali, mas que mesmo assim aprovaria uma força de paz da ONU para manter a ordem no país. As declarações foram feitas um dia depois de os franceses controlarem a cidade de Kidal, uma das últimas sob domínio de grupos radicais islâmicos vinculados à rede terrorista Al-Qaeda. A ofensiva francesa no país africano começou no dia 11, a pedido do governo local.